A CIDADE NO BRASIL 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 E te abraçando o meu amor de Deus Lembra-se, sombra a paz, não faz mal E te abraçando o meu amor de Deus E te abraçando o meu amor de Deus Lembra-se, sombra a paz, não faz mal E é, e aí, e aí E, e aí Nossa, mais uma vez, só contra o nome a água, gente Vamos olhar com a atenção E, e aí E, e aí O que é isso? 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 O que é isso?